Bem, hoje recebendo o prefeito eleito de Carnaíba, Zé Mário Cassiano, ele é nosso convidado. Se você tiver perguntas, operadora 8738381213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br Vai lá e clica falar com a Pageu e manda o seu recado. Zé Mário participa dessa série que a Pageu realiza com prefeitos eleitos da região. Zé Mário, bom dia. E falar inicialmente do processo de transição, me parece ser mais tranquilo. Os prefeitos que recebem prefeituras de cor religionais, agora há pouco estávamos ouvindo patriota, me parece que reclamam menos ou não tem muito do que reclamar, porque o processo de transição é bem mais tranquilo do que quando são adversários recebendo e passando a máquina. Apesar de que ele sufere o princípio da impessoalidade, mas já é outra discussão. Como é que está o processo de transição em Carnaíba? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Lívio Júnior. Bom dia, população de Carnaíba. Com relação ao processo de transição, em Carnaíba nós não vamos ter problema nenhum na transição, até porque eu estive junto com o governo, fazendo parte do governo na esquerda patriota, até o mês de maio, início de junho, por aí. Aí tive que fazer, me desincompatibilizar devido ao processo eleitoral. Mas com relação à transição, não tem problema nenhum, eu sempre que tenho, que preciso de algum dado, alguma coisa, eu vou à prefeitura e o pessoal que ocupa secretarias, o próprio prefeito, não se nega, nunca se negou a dar nenhum tipo de informação. Então, ontem eu estive lá, conversei com o secretário de administração, secretário de educação, e os dados que eu preciso, sempre eu peço e eles repassam sem problema nenhum. Não vou ter dificuldade nenhuma com relação a esse ponto. Em linhas gerais, qual a situação do município? Dá para dizer que o senhor recebe um município equilibrado, já que o senhor fez parte também, inclusive, da área econômica do governo? Recebo, sim. Eu tenho praticamente quase que certeza que a gente recebe um governo bem equilibrado, vou receber melhor do que a Anchieta recebeu há oito anos atrás. Isso aí eu tenho certeza. A gente vê o governo do Dr. Anchieta, um governo equilibrado desde o início, primeiro mandato, segundo mandato, e eu tenho certeza que, dentro da medida possível, nós vamos receber um governo tranquilo, enxuto, e tudo em cima. Acredito que não vou ter problema nenhum com relação a finanças, algum débito, algum resto não apagado. É coisa normal que tem de um governo para outro, mas eu tenho certeza que vou receber um governo bem equilibrado. Zé Mário, a questão do secretariado, que é uma coisa que se pergunta muito, obviamente é o mesmo grupo, mas o Zé Mário vai ser o prefeito, quer dizer, o secretariado vai ter a condução e a cara da condução do governo do prefeito eleito. Muda muita coisa do que aí está? É, Nil, a gente precisa também mostrar a nossa cara também no governo do Zé Mário, a partir de 2013. Deve ter mudanças, sim, porque a gente precisa também dar uma oxigenada na coisa, apesar de que o governo está tudo centralizado direitinho, caminhando bem, mas deve ter alguma mudança. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nomes, ainda não. A gente tem tempo e vamos avaliar bem direitinho até o dia 31 de dezembro e nós vamos levar até próximo do dia de posse para a gente fazer, para anunciar os novos secretários a partir de 2013. Bom, uma pergunta que é muito comum, que é muito recorrente, Zé Mário, é relacionada à participação do atual prefeito Anchieta Patriota na sua gestão. Ele vai ter uma função de governo nesse período, apesar de que já se fala que ele pode até ocupar a função do governo Eduardo, de que forma a Anchieta Patriota vai participar do governo de Zé Mário? Anchieta deve participar de uma forma assim como o interlocutor lá fora a partir de 2013, tipo você ter acesso mais à secretaria e ao governo do Estado. Já conversei com ele antes, ele disse que não quer nenhum cargo, nenhuma secretaria, nem nada dentro do governo Zé Mário a partir de 2013, mas a gente não pode descartar uma pessoa como a Anchieta, que o livro de trânsito que tem junto com o governo do Estado, com o governo Eduardo Campos, e nos auxiliar também a partir de 2013. Mas cargo dentro da prefeitura, já conversei com ele, e ele disse que não quer ocupar nenhum dos cargos. Talvez futuramente, se não tiver espaço no governo futuro a partir de 2013 de Eduardo, talvez um PSF, alguma coisa assim, trabalhar como médico. Mas me deixou bem à vontade com relação a ocupar cargos a partir de 2013. É, mas realmente existe aí um humor forte da possibilidade que ele ocupe espaço no governo Eduardo. Ele já adiantou isso ou ainda não? Não, ele disse que existe essa possibilidade, mas não adiantou assim. Não sei, ele ainda deve ter os contatos dele no futuro, mas dentro do governo Zé Mário, ele já... Assim, já conversei com ele, ele disse que não quer ocupar nenhum dos cargos, nenhuma secretaria, nem nada, assim, no momento. Isso, na sua opinião, essa decisão dele não ocupar uma função? Já quebra um pouco o discurso de setores da oposição, de dizer, não, Zé Mário vai ganhar, mas quem vai governar é Anchieta. A oposição tentou usar isso, tentou colocar isso durante a campanha. Esse maior afastamento do atual prefeito, nesse início de futura gestão, vai ajudar a quebrar esse discurso da oposição? Desde o início, quando a gente foi escolhido como candidato a prefeito em Carnaíba, e, em nenhum momento, Anchieta chegou a impor nada, dizendo que queria ficar por trás, coordenando alguma coisa no governo Zé Mário. Isso, ele nunca fez isso e eu sempre digo, já disse aqui em outros momentos, em outra entrevista, e ele nunca fez essa imposição nem nada. Por isso, eu não tenho a menor dúvida que ele, assim, dentro dele, também não tem essa vontade de estar manobrando o Zé Mário, até porque a gente precisa, logicamente, do Dr. Anchieta, mas precisa de outra forma, assim, o Dr. Anchieta viabilizar nas coisas, junto ao governo do Estado, e que ele tenha livre trânsito nas secretarias, e a gente vamos precisar dele. Eu acho que é uma pessoa feita da capacidade, do conhecimento e da amizade que tem como o Dr. Anchieta, a gente não pode, de forma nenhuma, descartar a sua ajuda e também descartar as coisas que ele pode trazer futuramente, junto comigo, para a Carnaíba. O governador Eduardo Campos estará em Afogados da Engazeira amanhã, com a agenda ligada ao Garantia Safra. O prefeito eleito Zé Mário participa do evento? Devo participar. Eu estive, a semana passada, fui junto com o Dr. Anchieta, até junto também com o prefeito eleito do Paritama, nós fomos a salgir e estivemos junto com o governador, com os secretários de Estado, e amanhã, provavelmente, eu devo participar aqui em Afogados da Engazeira, do encontro também, o governador vai estar presente aqui em Afogados da Engazeira. Qual é a situação hoje do município de Carnaíba, em relação à água, na zona rural? Infelizmente, Carnaíba e todas as cidades do sertão pernambucano estão passando por dificuldade de reserva hídrica, nós, com uma seca muito intensa, e a situação de Carnaíba não é diferente de outros municípios. A gente vê uma barragem lá de Carnaíba, que sempre abasteceu bem a cidade de Carnaíba e até outras regiões. Hoje já está com uma situação, a gente vê que o nível já está muito baixo, e esperamos que Deus mande chuva a partir de novembro ou dezembro, para ver se a gente, pelo menos, essas reservas melhorem e a gente possa ter, não ter problemas futuros, né? Porque, infelizmente, se a gente pegar um ano de seca, a partir de 2013, com certeza vamos sofrer muito. Mas, esperamos em Deus que o nosso protetor maior que haja chuva e que, com certeza, a gente vai ter uma melhor condição de até trabalhar pelo nosso município. Falando sobre a situação econômica do município, o prefeito Anchieta falava sobre a necessidade de, inclusive, acionar juridicamente a União, essa possibilidade, diante desses cortes aí do FPM, com base na redução do IPI. E como é que a prefeitura está economicamente? Como é que o Zé Mago pretende administrar essa dificuldade de queda de receita? A gente está acompanhando e está vendo que um dos maiores problemas, principalmente nas cidades pequenas, que praticamente sobrevivem do FPM, estão sentindo uma grande dificuldade com essa redução do repasse do governo federal para as prefeituras. mas a gente tem que, a partir de janeiro, ver quando for na medida possível fazer as contratações. É uma coisa enxuta para não ter problema futuro, porque uma das coisas que a gente tem mais medo é de você chegar ao final do mês e ter dificuldade de pagar uma folha, uma folha de pagamento, você tem dificuldade. Então, nós temos que administrar, pé no chão, fazer as coisas tudo dentro da medida do possível e não dar o passo maior do que a perna, como diz o ditado, para não ter problemas futuros. Mas vamos devagarinho, se Deus quiser, fazer...